A palavra ao Sr. Deputado José Manoel Coelho para uma intervenção. Obrigado Sr. Presidente. Exponho 4 minutos. Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Excelentíssimo Sr. Secretário Regional. Eu tenho acompanhado o seu trabalho pelos Conselhos a tentar falar com os agricultores, a promover a festa da castanha, a promover a festa da cereja. E eu depois, V. Exª, de uma maneira demagógica, diz que o Corral das Freiras é a capital da castanha. As pessoas ali não têm emprego nenhum. Praticamente só lhes resta uma saída a fugir do Corral das Freiras para não morrer de fome. Depois surgem notícias inquietantes. V. Exª, na sua Secretaria, tutela a empresa pública, à GESPA. E tem vindo a público que aquela empresa deita fora a banana de segunda e de terceira na meia-serra. Enquanto a população da Madeira Pobre nem consegue comprar um bago de banana. Pessoas desempregadas que nem rendimento de menino têm. E aí, V. Exª, permite aquele desperdício? Ou não tem conhecimento daquele desperdício? Quando há instituições que, como as escolas, por exemplo, que há dificuldade de pôr uma sobremesa às crianças nas escolas. E sabemos que a banana é um produto altamente calórico, muito bom para as crianças, para os nossos doentes, para os velhinhos. E permite que se tequem carros inteiros de banana de segunda, que não é aproveitada para exportação fora. Depois, os pescadores de Câmara de Louros, que se dedica à pesca da ruana, eles praticamente dizem que o Governo Regional, a Secretaria de V. Exª, praticamente os abandonou. Porque o almejado por pesca é uma miragem. Gastou-se dinheiro em tanta coisa inútil, gastou-se dinheiro na Marinha do Lugado Baixo, usou-se a lei de meios para fazer o arranjo aqui no Porto do Funchal, mas os pescadores continuam na mesma, sem um Porto de Pesca. Pois queixam-se quando se dedica à pesca da ruana e trazem a ruana para ser comercializada ali na lota, a ruana é escolhida. O peixe que não tem o tamanho é deitado fora. E são centenas de quilos que são deitados fora. E, enquanto há madarenses que passam fome, há velhinhos nos nossos, nas casas de terceira idade, nas misericórdias, que não têm pés para comer, nos hospitais falta tanta coisa, e deita-se fora tanta comida. Isto é uma ação que V. Exª tem que esclarecer. Depois, há outra coisa. Cristo diz no Evangelho, pelos frutos, conhece a árvore. A governação de um político só se consegue estabelecer o sucesso em sucesso pelos resultados que apresenta pelos frutos. A gente vai ali para Santa Cruz. A desertificação do Conselho, a desertificação dos campos agrícolas é enorme. As zonas ali de Gaula, Caniço, a zona alta de Santa Cruz, a desertificação é enorme. Praticamente, onde a agricultura que resiste é no sítio do Sr. Deputado Savinho Correia. A zona ali dele, ainda sobrevive. Com algumas bananeiras, alguns bananicultores que ali dizem. O resto da freguesia, Gaula, Caniço, que foi um grande produtor de bens alimentares para o mercado, aquilo está praticamente ao abandono. A água de rega, que o IGA distribui naquelas zonas, já correm dias inteiros para os ribeiros. Ninguém utiliza já a água de rega. Não temos, Sr. Deputado. Isso é uma prova do insucesso da governação de V. Exª. Já tremendo, Sr. Presidente. Ainda há pouco tempo, um dos responsáveis da Companhia do Lado de Moinhos dizia, dizia um jornalista da RTP Madeira, que a produção de cereais na Madeira é quase inexistente. E a Companhia do Lado de Moinhos anualmente importa de França 45 milhões de euros daquele cereal. Não pensa, V. Exª, naqueles campos abandonados, aqui em Santa Cruz, Caniço e noutras freguesias, podíamos cultivar esse cereal, implementar com a iniciativa do governo? V. Exª ainda não pensou nisso? Ou será que vai na conversa do Sr. Jame Ramos, que sou o Betão e o Alcatrão a que têm valor? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.